Olá rapaziada, bem-vindos a mais um Para a Pista. Hoje é quinta-feira dia 22 de Outubro e em termos de pista, o que é que tem para vocês? Tenho Senhor Pelota no Bicayense em Lisboa e creio que vai ser toda a noite. Além disto há Match Your Sound no Lux e quem tem? Tem Bala, tem Soul Business, tem The Poppers, tem Post It, tem Norton, tem The Bloody Bastards, tem Hugo Santana e tem Henrique. Vamos lá ver isso. Amanhã, sexta-feira dia 22 de Outubro, vai haver Cui Vargas no Plan B, vai haver Trouble Night no Mini Mercado com Love Life, Manaia e Drop Top. Vai também haver Rooster Night no Europa, em Lisboa, com Felipe e Mário João. Sábado, sábado dia 24 vai haver DJ Manaya no Pan B toda a noite, vai haver Senhor Pelota no Estado Líquido em Lisboa e vai haver Shinobi no Bar do Grunho em Tunis. E em termos de pista é isto que tenho para vocês.